E outra parada, como é que é? Caixão, tá me empurrando Esse é o corte dos Fox, tá? Põe caixão, põe caixão 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 Mão na boneca, vem, vem Vem de ré, 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 que a mandioca tá de pé Vem de ré, 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 que a mandioca tá de pé Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, que a mandioca tá de pé E aí eu tô parado, como é que é? Encaixando, tô me empurrando Põe porra, põe porra, encaixando Põe porra, encaixando, mão na boneira Talipa, 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 talipa